Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. O Santo do Dia, 26 de outubro, celebramos a memória de Santo Evaristo. Papa e Marte. No atual anuário dos papas, encontramos Evaristo em pleno comando da igreja católica, como quarto sucessor de Pedro, no ano 97. Era o início da era cristã, portanto, é muito compreensível que haja tão poucos dados sobre ele. Enquanto, do interior, Papa Clemente, temos muitos registros, até de próprio punho, como a célebre carta endireçada aos cristãos de Corinto, do Papa Evaristo. Nada temos escrito por ele mesmo. As poucas informações vieram de Irineu e Eusébio, dois ilustres e expressivos santos venerados no mundo católico. Naqueles tempos, o título de Papa era dado a toda e qualquer autoridade religiosa, passando a designar o chefe maior da igreja somente no século VI. Por essa razão, as informações às vezes se contradizem, mas Santo Eusébio mostra-se muito firme e seguro ao relatar Evaristo como um grego vindo da Antioquia. Ele governou a igreja durante nove anos, nos quais promoveu três ordenações, consagrando 17 sacerdotes, 9 diáconos e 15 bispos, destinados a diferentes paróquias. Foi de sua autoria a divisão de Roma em 25 dioceses, a criação do primeiro colégio dos cardeais. Parece que também foi ele que instituiu o casamento em público, com a presença do sacerdote. Papa Evaristo morreu em 105. Uma tradição muito antiga afirma que ele teria sido mártir da fé durante a perseguição imposta pelo imperador Trajano, e que, depois, seu corpo teria sido abandonado perto do túmulo do apóstolo Pedro, embora a fonte não seja precisa. Assim, sua morte foi oficialmente registrada no livro dos papas, em Roma. Nós louvamos a Deus pela nossa igreja, porque já no primeiro século, antes de terminar o primeiro século da era cristã, já temos a organização da igreja como nós temos hoje, dioceses, paróquias. Nós louvamos e bendizemos a Deus, porque essa é a tradição. A tradição com T maiúsculo, que é um dos pilares da fé católica, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, que são os ensinamentos dos apóstolos, dos bispos, dos papas. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos, por intercessão de Santo Evaristo, o quarto Papa da história, que nós amemos a Santa Igreja que Jesus fundou. Escutemos e obedeçamos as ordens da igreja, com toda a autoridade do mandato que Cristo lhe deu. Santo Evaristo, rogai por nós.